Música Grande é o eu sou, ridículo de louvor A sua grandeza é incomparável Esta geração contará as tuas obras E anunciará os teus ângulos poderosos Ó Deus, sim, eu te exaltarei Bendirei o teu nome para sempre Todos os dias te adorarei E louarei o teu nome para tudo Sempre O Senhor preserva A todos que o amam Mas os troios que vivem na maldade Terto está de todos que o buscam De todos que o invocam em verdade Ó Deus, sim, eu te exaltarei E bendirei o teu nome para sempre Todos os dias te adorarei E louarei o teu nome para tudo Sempre E louarei o teu nome para tudo Sempre E louarei o teu nome para sempre E louarei o teu nome para sempre